Olá, meu nome é João Sanches, sou aluno da Universidade Europeia, no curso de Gestão de Empresas e fiz um programa de mobilidade internacional para Santiago de Chile, semestre de passão. A faculdade onde fui estudar em Santiago era a Faculdade Andréas Velho, que tinha três campos, com todas as condições, desde ginásios a salas de estudo, a refeitórios. Os professores foram extremamente impecáveis, tudo o que eu precisei, quer em termos de idioma, de ajuda, de apontamento, eles forneceram. Em relação à Chile, é um país envolvido, que tem em Santiago a sua capital, que é uma cidade ao nível de cidades europeias. O sul do Chile tem a Patagónia, que é uma das zonas mais frias do mundo, assim como no norte, o deserto de Atacabe é das zonas mais áridas que existem no mundo. As pessoas são obrigáveis, na sua grande parte, menos na cidade, como é óbvio, são mais ocupadas. É uma experiência enriquecedora, porque permitiu, além de conhecer uma nova cultura, melhorar uma linguagem que não dominava e aprender a viver sozinho. Passando agora à capital, Santiago, é uma cidade que tem cerca de 70% da população do Chile, portanto é muito excitada, tem muito movimentada. Tem vários espaços verdes, que permitem passeios de bicicleta e várias excursões. A noite é diferente da noite de Lisboa, mas tem muitas zonas com barras bastante agradáveis. Depois, é uma experiência que eu achei que vale a pena e recomendo a toda a gente, pois permite desenvolver as capacidades de autonomia, além de conhecer uma nova cultura e um novo idioma, além disso, são novas oportunidades de negócio. Por isso, se querem fazer ski, se querem conhecer uma nova cultura, ir à praia, deserto, festas, baratas todas as semanas, aprender a falar espanhol fluente, eu aconselho-vos vivamente a irem. Divirtam-se e estudem muito!